do Partido Socialista. Sr. Deputado Coronador, Sr. Presidente, Sr. Arturo Fernandes, Dr. Manuel Caçada, queria, em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade de estarem aqui connosco, colaborarem neste processo legislativo, que, no fundo, como referi bem, visa, no fundo, preservar, por via, neste caso, da prevenção e da sanção, a imagem e a qualidade e aquilo que se quer, o espírito saudável no desporto, nas suas mais diferentes vertentes. Eu reparei e tomei devida nota que, na sua intervenção, de facto, inicial, fez um conjunto de questões de abordagem que, obviamente, como já foi aqui sinalizado, não terão a ver concretamente com estes diplomas, mas que revelam uma preocupação sobre todo este edifício e sobre toda esta problemática, que, obviamente, a Assembleia da República não deve estar indiferente e, como órgão de soberania que é, deve ter a sua preocupação e, obviamente, deve também ver o seu lugar e enquadrar e em que moldes poderá contribuir também no âmbito das suas competências por uma melhor qualidade, digamos assim, de todo este edifício. Portanto, sinalizamos essas referências. São preocupações que temos e estaremos atentos, de fundo, no quadro das nossas iniciativas, das iniciativas dos diferentes agentes, ver o momento adequado e o quadro em que essa discussão se possa fazer. Aliás, eu queria, não tendo muito a ver com este diploma, mas como abordou a questão e, particularmente, tendo em atenção a vossa... o estarem no centro, digamos assim, de muito das atividades financeiras que, à volta do futebol, acontecem, como referiu, a expressão económica deste desporto, nesta vertente barra negócios, em algumas vertentes, e é uma das preocupações que já até aqui foi colocada, até na conversa com a Liga de Clubes e com a Associação de Futebol, à relação ao futebol. A questão, se podia um pouco refletir sobre isso, a problemática da existência ou não de um mecanismo, depois veríamos qual é, mas se fizesse o controle, o controle dos capitais que têm a ver com o negócio, digamos assim. Estou a falar de aquisições de clubes, ações, transferências. Portanto, as movimentos que... No fundo, a verificação desses movimentos capitais, a sua origem, para percebermos, e também teve um controle e um escrutínio disso mesmo. Portanto, não tem a ver com estipulamos, deixava a questão em concreto, para se pudermos, na sua reflexão, abordar esse assunto, agradeceríamos imenso. Relativamente às questões abordadas e, pronto, aceitando como bom princípio que há aqui uma concordância genérica com as medidas apresentadas, tocava, e sendo o Partido Socialista, obviamente, o autor da proposta que avança com a medida preventiva da suspensão da atividade e sensível às vossas preocupações, compreendemos que elas têm alguma razão de ser. Aliás, temos hoje uma ideia de que, provavelmente, justificar-se-á não é deixar cair, porque, na nossa perspectiva, entendemos que elas existem. Se elas hoje já são possíveis, obviamente, do ponto de vista regulamentar e por outras entidades, porque não no crivo judicial, onde há um consumo de garantias até bastante mais forte, do ponto de vista da sua bondade ou da sua adequabilidade na sua aplicação. Mas admitimos, como possível e como talvez num aperfeiçoamento, estabelecer aqui um prazo máximo para isso. Ou seja, como hoje a previsão não tem prazo, conforme está na proposta, mas estabelecer um prazo máximo em que essa medida poderá acontecer, precisamente na perspectiva de sabendo que, muitas vezes, os processos se eternizam em um decurso de tempo exagerado, sem prejuízo que as medidas de colação também têm que ser revistas com regularidade. Mas isso também é um exemplo que já há até noutras organizações profissionais, etc. Portanto, quando se trata aqui de suspensão de atividade, porque também está em causa uma outra questão, que é o direito ao trabalho, e, portanto, sobre isso admitimos que, como possível, ponderarmos aqui uma proposta de concedermos um limite temporal a esta aplicação. Mas pronto, estamos sensíveis à vossa preocupação, já o estávamos, e reforçamos esse ponto de vista e aproveitei este momento até para referir a essa ideia que não tinha sido aqui passada. Relativamente à questão dos órgãos, da sanção da proposta do projeto PSD, aos órgãos, às pessoas coletivas, é óbvio que o que se visa aqui é como uma sanção acessória, levantam-se algumas dúvidas, de facto. É um tema que tem sido abordado nas diferentes audições. As preocupações que as diferentes entidades levantaram sobre isso, vai nos obrigar, com certeza, a ponderar sobre o assunto e ver qual será a melhor... Por exemplo, não vejo, eu não sou um defensor, por exemplo, de que na justiça penal se apliquem sanções desportivas, como ponto de vista da descida de divisão. Por exemplo, seria... É entrarmos num... É o direito penal a entrar num outro capítulo que não compreenda a dissolução do órgão social, tem mais alguma reserva, por exemplo, relativamente à descida de divisão num clube. Isso é matéria que deve estar de ser tratada nos órgãos de regulamentação desportiva e que regula as competições. Mas isto é uma perspectiva, pois, com vista a eventual... a reflexão. O Partido Socialista introduziu também aí nessa proposta, neste projeto de lei, um tipo de crime novo, que é a questão da aposta antidesportiva. E, portanto, já agora, também aproveitando a vossa experiência, pedi-vos algum... se podiam... a vossa opinião em concreto sobre esta medida, sendo um conceito inovador, que visa aqui, precisamente, nesta problemática das apostas, também sancionar diretamente aquele que possa, através dela, portanto, criar um... ter uma vantagem patrimonial, direta ou indiretamente, ou por interposta pessoa. Portanto, gostaríamos também de ouvir a vossa opinião sobre isso, se fosse possível. E terminava com uma última referência. Obviamente, todos os projetos apontam para... para o agravamento das medidas das penas. É verdade. O escopo, a razão, para além da censura e da prevenção, como gostarmos de assente a elas, também há aqui, obviamente, uma medida utilitária, ou seja, visa-se com isso criar uma moldura que permita a investigação, como é óbvio, de boa recurso a outros meios de investigação, sem prejuízo, que nós não somos muito... Gostei... Vemos o direito penal e o direito sancionatório como um edifício, digamos, que deve ser harmonioso entre si, e não vamos... não somos muito apologistas de sair, digamos assim, das balizas, das balizas gerais do Código Penal, mesmo em termos de medidas das penas, e portanto, sem prejuízo. Tem que haver aqui alguma... algum equilíbrio, digamos assim, não podemos, por força do sentir mediático, por vezes, cair no excesso de algo que está na ordem do dia, que penaliza-se muito, saindo depois de todo este edifício, e depois queremos destruturação na própria medida relativa das penas. Por último, uma última questão. Compreendo a preocupação, compreendo a referência às algumas pessoas, ou no caso dos corruptores ativos e passivos, e o que fez aqui referência, mas há um edifício também jurídico no nosso sistema penal, não é? E, portanto, não vejo... Quer dizer, é assim, é evidente que sem corruptores não há corrupção, mas também quem está em condições de praticar o ato de corrupção é aquele que tem interferência direta no fenómeno esportivo. Direta. E, portanto, sobre isso, tendo em consideração todos os princípios que temos no Código Penal, temos alguma reticência, alguma reserva, percebendo o problema da fragilidade, mas há aqui um outro problema que é um problema dos princípios e do princípio do ordenamento do nosso sistema jurídico ao penal. De qualquer maneira, é uma matéria que iremos refletir sobre isso, mas temos algumas reservas que a igualdade, ou até agrava mais a parte do corruptor ativo e do passivo, possa ser uma solução compassinável com aquilo que está no ordenamento jurídico penal português. Deixava-vos estas questões, transmiti-vos também algumas opiniões nossas sobre esta matéria e pedi-vos-á-lhe então alguns comentários às questões que eu ia agradecer, terminando agradecendo a vossa colaboração. Muito obrigado.